Bom, meu primeiro contato com São Paulo é aqui na Saúde. Tinha um amigo que morava aqui. Então, minhas primeiras visitas na cidade eram aqui. Eu parava aqui e recorria a cidade através de Saúde. Tudo o que era perto da linha azul do metrô era o que eu conhecia. Esse foi o meu primeiro acercamento com a cidade. Então, desde Saúde eu tive um ponto de vista um pouco periférico da cidade. Por exemplo, eu conheci primeiro a Ricardo Jaffé, que é a Paulista. Então, entrei como pela janela da cidade. Não é que eu fui aí no centro e fui no hotel no centro e conheci a cidade do centro para fora. Foi de fora para dentro. Então, foi bem interessante. E depois, já quando me instalei, vim por várias razões. Terminei morando aqui na Saúde e trabalhando aqui no bairro. Assim que tive um contato bem direto com este bairro, com a Saúde. Bom, a Saúde tem uma particularidade. que tem um clima como de interior. Tem os proveedores de garrafas de gás, de água. Cada um tem uma música, então você vai reconhecendo o que estão vendendo na rua. Tem também legumes, tem muitas feiras. Então, essa tem como a parte bonita do bairro. E depois tem essa incomodidade que está um pouco longe de tudo, né? Então, você fica... Para mim era Vila Mariana, a Praça da Árvore era como Nova Iorque, em um momento. Então, tem assim, é meio ambíguo a minha relação com a Saúde. Também complicou um pouco. A noite, você não tem um ônibus a noite inteira, então, se você ia à Vila Madalena e tinha que voltar aqui, era uma aventura chegar até aqui, né? Tem que caminhar muito, enfim. E tem laderas também aqui no bairro. E, por outro lado, para trabalhar é bem bacana, porque tem... É tudo mais barato por aqui. Seja ferramentas, proveedores de madeira, ferro, porca, não sei. Tudo o que você utiliza para fazer instalações, assim, você tem uma gama amplíssima aqui de proveedores que fazem para quem tem que trabalhar com esse tipo de materiais um bairro cômodo para trabalhar.